Meditação diária. Pés de barro. 9 de setembro. Uma das maiores barreiras em que tropeçamos em recuperação parece ser a colocação de expectativas não realistas nos outros. Texto básico, página 91. Muitos de nós chegamos a narcóticos anônimos nos sentindo muito mal em relação a nós mesmos. Se compararmos, os adictos em recuperação que encontramos nas reuniões pareciam ter uma serenidade quase sobre-humana. Essas pessoas sábias e amorosas estão lá há muitos meses até anos vivendo de acordo com os princípios espirituais, dando de si para os outros sem esperar nada em troca. Confiamos neles, deixamos que eles nos amem até que possamos nos amar. Esperamos que eles sempre façam tudo certo. Então, o brilho do início da recuperação começa a se apagar e começamos a ver o lado humano do nosso padrinho ou madrinha e dos nossos amigos de N.A. Talvez um membro do nosso grupo de escolha marque um café e nos deixe esperando. Ou vemos dois companheiros com mais tempo limpo discutindo em uma reunião administrativa. Ou percebemos que nosso padrinho ou madrinha tem um ou dois defeitos de caráter. Ficamos arrasados, desiludidos. Afinal, esses adictos em recuperação não são perfeitos. Como podemos continuar confiando neles? A verdade está em algum lugar entre os heróis da recuperação e os desprezíveis vagabundos de N.A. Nossos companheiros adictos não são completamente maus, nem completamente bons. Afinal, se eles fossem perfeitos, não precisariam do programa. Nosso padrinho ou madrinha e nossos amigos de N.A. são apenas adictos em recuperação, como nós. Podemos nos identificar com suas expectativas mudanças em recuperação e usá-las em nosso próprio programa. Só por hoje, meus amigos e meu padrinho ou madrinha são humanos, assim como eu. E por isso, confio em suas experiências.